Olá, amigos do meu canal no YouTube! Estamos aqui com a nona questão da prova discursiva do IME 2016. Uma corda intercepta o diâmetro de um círculo de centro O no ponto C', segundo um ângulo de 45 graus. Sejam A e B os extremos desta corda, e a distância AC' igual a raiz de 3 mais 1 centímetro. O raio do círculo mede 2 centímetros, e C é a extremidade do diâmetro mais distante de C'. O prolongamento do segmento AO intercepta BC em A'. Calcule a razão em que A' divide BC. Então, meus amigos, aí está o enunciado. Vamos partir para uma resolução. A questão não apresenta a figura, ela dá apenas o enunciado. A gente monta a figura e pode chegar em algo parecido com isso aqui. Você tem aqui o círculo de centro O, aqui nós temos o diâmetro, observe aqui, siga a setinha do mouse, que nós temos o diâmetro, tá certo? Aqui nós temos a corda que ele fala, a corda AB, que intercepta o diâmetro em um ponto C', de tal maneira que a medida AC' é raiz de 3 mais 1. O centro do círculo, eu estou determinando aqui como o pontinho O, nós sabemos que o raio do círculo mede 2, então de O para A você tem aqui 2, 2 centímetros. O que mais que ele fala? Ele fala que C é a extremidade do diâmetro, do início da questão, né? O diâmetro, tá certo? É C a extremidade mais distante do ponto C'. Então, tem essa aqui que está mais perto, mas C é essa aqui que está mais distante. Beleza ou não? Pronto. O que mais que nós temos? Ele manda prolongar AO, tá certo? E prolongando AO, você tem aqui esse outro diâmetro, certo? E você corta aqui o segmento BC e um ponto que ele chama de A'. A questão pede que a gente determine a razão em que A' divide o segmento BC. Então, a gente quer saber aqui, ó, BA' dividido por A'C é igual a quanto? Esse é o nosso objetivo. Vamos começar de maneira simples. O primeiro triângulo que chama a atenção é o triângulo AOC. AOC'', perdão. Porque AOC' mede raio de 3 mais 1. E AO mede 2. Então, são lados que a gente conhece. Então, como a gente já tem que esse ângulo aqui é de 45 graus, ele diz, né, que a corda forma com um diâmetro, um ângulo de 45 graus. A gente pode supor tranquilamente que é esse. Claro, não vai ser esse outro aqui, né? Então, a gente pode observar aqui uma oportunidade do uso da lei dos senos para determinar esse ângulozinho que eu chamei de α. Então, você pode escrever que raio de 3 mais 1 está para o seno de α, assim como 2 está para o seno de 45 graus, utilizando a lei dos senos no triângulo AOC. AOC''. Tem esse C' aqui, né? Tenho que me acostumar com isso. Bom, então, o seno de 45 graus, você sabe que é raio de 2 sobre 2. Substituindo aqui, fazendo as continhas, multiplicando em cruz e tal, você determina que o seno de α é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Aí você olha para essa fração e reconhece como um valor famoso, né? Um valor popular, não é? Você pode observar que isso aqui é o cosseno de 15 graus, que é a mesma coisa que o seno de 75 graus, porque 15 e 75 são complementares, tá certo? Aí você pode até querer dizer que α é 75 graus, só que não faz sentido, porque se o α for 75 graus, tá certo? Então, o ângulo aqui, AOC, acaba sendo o seu suplemento, ou seja, 105. E daí resulta que o triângulo, a linha OC, esse triângulozinho aqui, ele não vai satisfazer o teorema do ângulo externo, que diz que o ângulo externo tem que ser a soma dos internos não adjacentes, não é isso? Então, indo por essa linha, a gente percebe, tá bom? Tem que fazer umas continhas aí, eu estou só explicando como é que a gente chega à conclusão, que 75 graus não é o nosso α, nosso α é 105 graus, né? Ele também tem seno igual a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, tá certo? Até por uma simetria ali, você pode perceber que o seno de 105 é o mesmo seno de 75 graus. Veja que 75 graus é 15 graus a menos que 90, e 105 graus é 15 graus a mais que 90. Então, por simetria, eles têm o mesmo seno, tá certo? E α deve ser 105 graus. Se você usar α como 75 graus, você chega a um absurdo da maneira que eu falei. O triângulozinho aqui, a linha OC, ele acaba não satisfazendo o teorema do ângulo externo, tá certo? Então, esse é um problema. Inclusive, da primeira vez que eu fiz, eu pensei que o α era 75, aí deu problema, né? Aí eu percebi, opa, se deu problema é porque esse α não é 75 não. Qual é o próximo? 105. Então, a gente acaba determinando que α, claro, é 105 graus. Tá certo? Então, a gente pode substituir ali, tá? Você falou por 105. Aí, ó, 105 mais 45 dá quanto? 150, né? Então, no triângulo AO, agora eu acerto, C'AO, C'. Nesse triângulo, esse ângulozinho aqui vai ser de quanto? Se esses dois juntos dá 150, esse aqui que tá faltando vai valer 30, né? Beleza? Ok. Então, vamos em frente. Olha o que eu vou fazer agora, hein? Não pisca, senão você não entende. Olha, aqui é um ângulo inscrito de 30 graus, né? Então, o arco B é, esse arco aqui, ó, vale 60 graus, não é não? Então, o ângulo inscrito tem a metade, a medida igual a metade da medida em graus do arco correspondente. Então, aqui é um arco de 60 graus. Então, acompanhou, né? Agora, esse 75 aqui, dá onde é que ele veio? O suplemento desse 105, bem aqui, ó, o ângulo AOC, tá certo? Vale 75, porque é 105 para 180, 75. Então, o ângulo central AOC mede 75 graus. Então, o arco AC mede 75 graus, tá certo? Outra coisa que aconteceu, que apareceu aqui, foi esse ângulo de 67 graus e meio. Ele veio da onde? Ele é a média aritmética, né, dos arcos aqui correspondentes. Quando você tem um ângulo aqui com o vértice fora do... Um ângulo de vértice interior, né, assim que a gente fala. Então, ele vai ter medida igual a média dos arcos correspondentes. Então, se faz 60 mais 75, dá quanto? Dá ali 135, né? Aí, divide por 2, vai dar 67 e meio. Beleza ou não? Bom, algumas contas a gente vai ter que fazer assim mentalmente, né? Para o vídeo não ficar tão carregado de informações escritas. Beleza? Bom, eu acho que sim. Então, temos aqui esse ângulozinho azul de 67 e meio. E vamos em frente. Olha o que a gente quer, né? A gente quer relacionar. A gente quer dividir BA' por A'C, né? A gente quer relacionar esses dois comprimentos. E a gente vai fazer isso agora. Veja como. Primeiro, observe que aqui é um ângulo de 7,5 graus. Como é que eu observo isso, professor? Muito simples. O ângulo AOC, tá bom? Esse ângulo externo aqui do triângulo A'OC. Então, o ângulo AOC é o ângulo externo do triângulo A'OC. É ou não é? Ele vale 75 graus, tá? Um dos internos não adjacentes é 67,5. Então, para completar 75 graus, o outro não adjacente tem que ser 7,5. Se você somar esses dois aqui, dá 75. Que é esse ângulo externo bem aqui, que é o AOC. A medida dele está colocada aqui. Então, AOC mede 75. Como esse aqui é 67,5, esse outro é 7,5. Pronto. Observamos que como OC é o raio, mede 2, tá bom? O que a gente fez? Ligou O com B. Bem aqui, mede 2 também. Tá bom? Aí, o que mais? Bom, se aqui é 2 e aqui é 2, esse triângulozinho aqui, ó. C, O, B. É um triângulo exósceles, né? A gente pode concluir que ali em cima também temos um ângulo de 7,5. Tá certo? Bom, a gente já tem bastante informações sobre o triângulo O, B, C. É ou não é? A gente sabe que ele é exósceles. Tem esses lados aqui medindo 2. A gente sabe que os ângulos da base são ambos 7,5. Se eles são ambos 7,5, qual que é o ângulo do vértice? Professor, se eles são ambos 7,5, então, no total ali deles dois dá 15, tá certo? Então, o ângulo do vértice vai valer quanto? Se é 15, né? Pra 180 vai valer ali 165, certo? Só que o ângulo C, O, A linha, C, O, A linha, tá certo? Ele é oposto pelo vértice com esse aqui, então ele vale 105, tá certo? Como o ângulo C, O, B mede 165, então, O, A linha, O, B mede 60, tá bom? Mas eu nem precisava disso tudo, não. Eu vou explicar por quê. A gente vai utilizar a lei dos senos de novo, do triângulo aqui, ó. C, O, B. A gente vai utilizar. E eu vou explicar os ângulos que eu estou pegando, tá? Primeiro, na verdade, na verdade mesmo, a gente vai utilizar aqui, ó. No triângulo, A linha, O, B. Observe como é que eu utilizei. Chamei esse pedacinho aqui de X, certo? Então, X no triângulo, A linha, O, B, hein? Então, X está para o seno do ângulo oposto. O ângulo oposto é o A linha, O, B. O A linha, O, B, esse ângulo aqui, é o mesmo que o E, O, B. Mede 60 graus. Então, X está para o seno de 60 graus. Assim como K, que é essa medida aqui, ó, A linha, O, está para o seno de 7 graus e meio. Pronto. Então, Z é a lei dos senos aí. E a gente usa a lei dos senos no outro triângulozinho aqui, ó. Nesse aqui, no A linha, O, C. A gente pode dizer que Y está para o seno do ângulo A linha, O, C. Só que o A linha, O, C é o ângulo oposto pelo vértice, com esse aqui de cima, né? Mede 105. Então, Y está para o seno de 105. Assim como K, que é um lado também aqui do triângulo A linha, O, C, né? O K está para o seno do ângulo oposto a ele, que é 7,5. Então, seno de 7,5 graus, tá? Então, observe que essas duas frações são iguais, né? Essa aqui e essa. Então, a gente pode igualar aquelas outras duas. Então, X sobre o seno de 60 é igual a Y sobre o seno de 105. Como a gente quer X sobre Y, a gente vai matar a questão já, já. A gente pode escrever aqui X sobre Y, passando esse 60 para lá, ó. Esse seno de 60 para lá é igual a essa fração, né? Seno de 60 sobre seno de 105, valores conhecidos. E a gente conclui a questão já, já. Pronto. Seno de 60, eu já coloquei aqui o raio de 3 sobre 2. Seno de 105, no início da questão a gente já tinha comentado que é raio de 6 mais raio de 2 sobre 4. Repetindo a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda. Esse 2 simplifica com esse 4. Então, em cima fica 2 raio de 3. Embaixo, eu repeti. Raio de 6 mais raio de 2. Então, a gente tem que racionalizar. Racionalizando, multiplicando pelo fato racionalizante aqui, né? Que é raio de 6 menos raio de 2. Embaixo e em cima, né? Bom, embaixo a gente vai ter uma diferença de quadrados. Produto da diferença de quadrados. O que eu estou falando aqui? A gente vai ter o produto da soma pela diferença, que é uma diferença de quadrados. Então, é o quadrado de raio de 6 menos o quadrado de raio de 2. Ou seja, o quadrado de raio de 6 é 6. E o quadrado de raio de 2 é 2. 6 menos 2, 4 aqui embaixo. Distribuindo em cima, a gente obtém esse numerador aqui. Tá certo? Basta ver, ó. 2 raio de 3 vezes raio de 6. O raio de 6 é raio de 2 vezes raio de 3. Raio de 3 com raio de 3 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. E ainda sobe um raio de 2 aqui no fator. Agora, a sequência é mais fácil. 2 raio de 3 vezes raio de 2 dá 2 raio de 6, né? Então, essa fração aqui dá para a gente simplificar por 2. E escrever que a nossa razão, né? X sobre Y é igual a quê? 3 raio de 2 menos raio de 6. Tudo isso sobre 2. A gente simplificou a fraçãozinha aqui por 2. Então, essa é a nossa resposta. Confere com resoluções que eu encontrei na internet. E essa é a minha resolução. Tá certo? Vamos fazer aqui uma revisão rápida? Aí todo mundo, vamos. Tá aqui o anunciado da questão. A questão não apresenta a figura. A gente constrói a figura. Tá certo? A gente determina que esse ângulo aqui é de 105 graus. Tá bom? A gente completa esse triângulo aqui com ângulo de 30 graus. Se aqui mede 30, esse arco mede 60. Se aqui mede 105, seu suplemento aqui é 75. E esse arco é 75. Esse ângulozinho aqui é um ângulo de vértice interno, né? Digamos assim. E a medida dele é a média aritmética desses dois. A gente determina o seu valor. Aí o que a gente fez mais? A gente observou que esse ângulo era de 7,5. Porque bem aqui é 75, é a soma desses dois. Então, esse aqui acaba tendo que ser 7,5. Então, a gente completou aqui um triângulo. Triângulo O, B, C. A gente colocou... Ah, esse aqui é o raio 2, aqui é o raio 2 também. Então, os ângulos da base são iguais. Esse é um triângulo isósceles. Então, aqui em cima vale 7,5. Então, a gente determinou os ângulos aqui do triângulo O, B, C. Com essa história toda. Aí a gente utilizou a lei dos senos duas vezes. A gente utilizou nesse triângulozinho aqui. E a gente obteve X sobre o seno de 60, igual a K sobre o seno de 7,5. E nesse outro triângulozinho aqui de baixo, o que a gente fez? Y sobre o seno de 105, que é o ângulo A'OC, ele mede 105. Então, Y sobre o seno de 105, igual a K sobre o seno de 7,5. Essas duas frações são iguais. Mas, felizmente, aí a gente consegue relacionar X e Y. Se essas duas são iguais, essas duas aqui também são. Então, dessa igualdade aqui, a gente pôde calcular a razão X sobre Y como o seno de 60 sobre o seno de 105. Esses valores são bem conhecidos da gente. O seno de 105, se você tiver dúvida, é a mesma cor do seno de 60 mais 45. Então, você pode utilizar o seno da soma e chegar aqui nesse valor. Então, a gente trabalhou com a expressão, simplificou, racionalizou, fez tudo aquilo que a gente já está acostumado a fazer. Simplificou no final e encontramos o valor. Olha, fizemos uma revisão da questão. Amigos, se vocês apoiam essa iniciativa, precisa eu dizer? Acho que nem precisa eu dizer, hein? Tem que clicar em gostei, mano, para ajudar a gente. Então, clica em gostei, deixa um comentário assim. Entendi, professor, sua resolução ficou legal, mas eu preferi o jeito que eu fiz. Eu até entendo, tá certo? A gente prefere o jeito que a gente faz, né? Olha, gente, um abraço e até a próxima. Tchau!